Tá caindo na pressão, tá caindo na mente dele. Será que... Será que... Será que... Fala aí fãs da Junior NBA, estamos de volta. Depois de um tempinho sem vídeos novos. Estavam cobrando na minha DM. Na minha DM tava cheira. Todo dia. Pelo amor de Deus, cadê os vídeos novos? O editor tava salvando aqui, mas chegamos, estamos de volta. E com novidades. Com novidades. A gente sempre tem novidades no vídeo, não tem como. Tá ligado, tá ligado. Se você conhece, você já tá acostumado com isso. Mas antes de falar novidade, tô aqui com meu parceiro. Famoso Gimago. Saudade, né? Eu. Adivinha. Ah, meu presidente. Só meu apresenta todo. Ele me apresenta. E aqui estamos de volta. Mas se você é fã da Junior NBA mesmo, você sabe de que novidade que eu tô falando. A novidade é essa aqui, ó. Tá aqui no card. Mas calma. Pode puxar ou não? Se você não assistiu, assisti daqui a pouco. Porque agora eu vou apresentar a nova cara do squad. O novo integrante. Vambora. O nosso novo garoto. Rubius Tambor. Henrique do Basquete. Henrique do Basquete. Tá chegando. É o Henrique Dubas. É o Henrique Dubas. Meu filho. Tá de volta. Ele chegou pra integrar o squad de uma forma assim fenomenal. E voados que agora a gente já pode enfrentar times profissionais. Porque aqui ó. Eles já tiveram uma prévia em x1 dominante. Agora a gente já tem banco de reserva no nosso time. Agora sim. Mas ó. Chegou de aqui a amizade. Primeiro deixa eu perguntar aqui rapidinho. Antes da nossa vida. Como é que você tá? Você tá bem? Você tá se sentindo? Tô bem. Tô nervoso. Tá nervoso? E feliz em integrar o squad agora. É isso. Tá mais que dentro. E fica formado. Então se você tá nervoso continua. Porque agora o negócio vai ficar tenso. A dinâmica de hoje se chama Um Nome, Uma Cista. E quem vai explicar isso pra gente é o nosso garoto Henrique Dubas. Mas depois da vinheta. Yes. A dinâmica é muito simples. A produção vai perguntar pra gente um nome ou um time que comece com tal letra. E quem acertar o nome pega a bola e arremessa. Quem acertar o nome ganha cinquenta pontos. E se você fizer a cesta você ganha mais cento e cinquenta pontos. No total duzentos pontinhos pra conta. Que nada. Tá ruim? Que nada. E a produção separou cinco rodadas e cinco arremessos convertidos. Se eu errar o nome do jogador eu não posso arremessar? Não, não pode. Nem como. A não ser que eu acerte. A não ser que eu erre na verdade. Aí você vai lá e tem que identificar. Então eu tenho que ter o conhecimento e habilidade. E habilidade. Tem que ter tudo. Hoje eu vou só fazer participação especial, mulher. Vambora. Os jogadores da NBA foram homens definidos mais de uma vez. Quem começa? O Braujan. Nicole Oakitch Então vai Garante seu ponto aí Hoje eu vou só fazer parte de espaço especial, moleque Ih, mano, calma aí Tapping Curry Opa, foi? Ah, não, segue o líder Shakir O'Neal Ah, não é possível Michael Jordan Ok Desestabilizei Desestabilizei Karim Abdul-Jabbar Eu acho que isso foi o que ele fez, tá? Isso aqui, ó Cada um joga com as suas regras Kobe Bryant Tá caindo na pressão Entrei na mente dele Bill Russell Só tem que errar também Eu tô no jogo Ah, não Voltei Agora eu vou de Larry Bird Larry Bird Roubou meu nome, mano Errei Magic Jones Ih, já falou Já falei Já? Já Will Chamberlain Pô, eu tô com o nome aqui, mas eu não lembro Eu acho que não, mano Será que? Será que? Será que? Posso falar? Pode E aí, nos anteetocum? Eu? 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 Meu Deus do céu, velho Eu demorei aí, ó Eu demorei Eu também, ó Eu aceito lembrar Acabou Primeira rodada encerrada Saí atrás Mas nada está perdido Porque ainda temos mais quatro Até o fim deste game Então, produção, pode falar o próximo tema Ah, não é possível Meu Deus do céu Ah, no obe do Toronto Ô, mano, pera aí, velho Glória a Deus Aldrich Lamarcus Aldrich? É da história? Ah Ó Carmelo Anthony Azar Thompson Quem? Do college? Não Do Detroit Pistons Azar Thompson Do Detroit Pistons Vale E depois dele eu já vou, hein Almar Thompson Que é o irmão dele Meu Deus, mano Amar Thompson Não Não Almar Almar Amar Amare Amar Ah Asmar Anthony Edwards Eu tô ficando boladão Que isso Eu vou de E aí Uuuh, mano Mãe Anderson Varejão Aqui é o Brasil Foi todo show Fez todo show Toda a preparação Reboladinha Com o pai ralho Nossa Ó, minha meta tá sendo batida Que é o conhecimento Porque o lance livre Se depender do meu lance livre Ah, não Eu acho que é college Isso eu ia passar confundindo Amar e Bailey Não é Certeza que não é Amar e Bailey é É college É college Giannis Antetocu Tá, não Pode ver Antetocu Ok Tá, não O irmão dele Tá, não Antetocu É o Antetocu Tá, não Antetocu Você não falou Você não vale não Vale Vale Eu ia falar O irmão do outro Mano lá Você que Foscou Ah, eu Eu quis ser Eu quis ser Honesto Lendário Tipo, como Dá uma dica Professor Ajudou Ajudou Azaia Thomas Azaia com I Azaia com I Eu sou brasileiro Eu já não tô matando o lance livre O cara quase quebrou a minha mão Meu Deus Calma Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Alan Averson Alan Averson Alan Averson Pode par Segunda rodada finalizada Eu estou ganhando um conhecimento Eu acho Eu acho que eu tô na frente Mas conhecimento não ganha tudo nessa vida Vamos ver Vamos ver Vamos pra terceira rodada Go State Meu Deus Meu Deus Meu Deus Lakers Chicago Não Boston Botão Celso É Não tá errado Boston Celso Os últimos 10 anos Os caras não ganham titulo há muito tempo O Boston Quem que ele falou? Vou ouvir Quem que você falou hein? Denver Nugget Ele Ah tá Eu vou de San Antonio Spurs Errou Miami Heat Como não? Gente como vocês estão esquecendo Do grande Fenomenal Cleveland Cavaliers Não agora Últimos 10 e Boston não tá Toronto Raptors Nossa já peguei esse Pilantrinha Golden State 2017 então Ah você tá pelos anos E não pelos últimos 10 times Golden State 2017 Aí você me pegou pô Hã? Aí você me pegou Rodada encerrada Eu acho que eu tô na frente Bora pra próxima E aí Vilandos? Falei Peraí da errada Ah errei Golden State É É É o West O West né? Clippers Eu acho que tem um bug mental Houston Rockets Houston Rockets Jota Jess Vou lá atrás Nossa Nossa Não Pô tem Óbvio que tem o Aquele que o Sacramento Kings Chicago Bulls? Alguém falou Kings? Óbvio que tem o Aquele que o Sacramento Kings San Antonio Spurs Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Minnesota Tiber Wolves Ai Que grande Eu vou de Ah errei mano Óbvio que Também tem o E o Denver Nuggets E o Denver Nuggets Gente como vocês estão esquecendo do Já falaram Philadelphia? Como vocês estão esquecendo Philadelphia não é Como vocês estão esquecendo Do grande Poderoso O magnífico Aquele time grande Tem o Ai 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 Tem o Dallas Mavericks Né mano? Que nervoso Como é que é o nome Ai tem o E o Ai Fugiu Fugiu Eu tava com todos na mente Fugiram Oklahoma falaram? Tá bom nome Oklahoma City Thunder Bom nome Tem quantos times ainda? Ah não mano Meu Deus Indiano não é né? Washington Wizards Charlotte Hornets Detroit Pistons Vão falando todos Uma hora certa Tem Tem o E o New York Knicks Ai tem também o E aquele Sky Rain Rainbow E a dica professor Tem? Phoenix Não Nossa mano O cara tá A produção apontando pro céu Num dia de chuva Que isso? Como é que eu vou pensar em sol? Última rodada do nosso game Tá Eu ia falar que tá tudo igual Mas não tá Não tá tudo igual Não tá tudo igual Giga com 1.150 Eu estou com 1.600 E o Henrique Tá com 2.500 pontos Se tiver algum milagre nesse vídeo A gente consegue ganhar Mas eu duvido muito Pode mandar produção Que isso é Conexão 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 Que que você falou? Conexão 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 Que que você falou? Conexão Conexão Charlotte Hornets. Eu já falei. Eu vou de... Eu vou de New York Knicks. Não é possível, agora que a gente... Detroit Pistons. Washington Wizards. Brooklyn Nets. O que você falou? Brooklyn Nets. Eu falei Brooklyn Nets. Então já tira esse ponto. Vamos então de Charlotte Hornets. Já falaram? Já falaram... Miami Heat. Não falaram Miami Heat? Nossa, boa. Orlando Magic. Orlando, Orlando. Tá boa? Ah, não passei vergonha. Meu conhecimento me salvou. Meu conhecimento também. Depois de eliminar tudo na outra. Não tem como ir agora, né, velho? Então, infelizmente... Finaliza esse vídeo, você ganhou. Não vou ficar fazendo média com você, não. Ah, pelo amor de Deus. É isso então. Esse foi o vídeo, ó. Eu me consagrei campeão em cima desses dois aqui. Novamente. Então, já deixa o like. É isso, tamo junto. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau, tchau.